Desde a metade do ano 5 a gente começou a receber apenas um operador por temporada no R6. De lá pra cá muita gente aponta essa mudança como o principal fator da queda do game. E cada vez mais a pergunta se mantém, né? Será que 8 operadores por ano precisam voltar? Eu tô trazendo esse tema hoje pra gente poder debater e também porque eu quero muito opinar sobre, visto que eu pensava nesse assunto há um tempinho já. Então vamos falar bastante sobre isso hoje e faz aquele esquema, né? Dropa o like e dá confiança pra gente, é muito importante. Ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal. E vambora que o vídeo de hoje tá bem Big Brain do jeito que vocês gostam e tá bem legal, valeu? Eu sou o Enrique, isso aqui é meu canal e vambora pro vídeo. Esse vídeo é mais um daqueles no estilo conversa porque eu acho que é um assunto bem complexo e é uma parada que divide opiniões, né? Querendo ou não. Mas vamos lá, mesmo sendo um assunto que muita gente tem uma certeza absoluta, muita gente crava que o game deveria ter mantido os 2 operadores por temporada, totalizando 8 por ano. Assim como muita gente também acha que não precisa necessariamente, desde que tenhamos retrabalhos, features e outras coisas novas ou no mínimo diferentes chegando junto desse único operador sazonal. Mas assim, a gente precisa lembrar que justo na primeira temporada de Operador Único, tivemos uma das maiores temporadas da história desse game, que foi a Shadow Legacy. Lá o game recebeu muitas coisas novas, tivemos inúmeros ferramentas legais sendo introduzidas, então mesmo com apenas um operador, realmente cara, o game mudou muito mesmo. A última temporada também foi uma temporada meio que nesse estilo, a Demon Veil, apesar do começo turbulento, é facilmente uma das 5 melhores temporadas desse game, se pá, e isso tudo com apenas um operador, né? Mas assim, é aquela coisa, se fossem dois operadores, seria muito melhor, né? E eu acho que é por aí que retrabalhos completos e complexos poderiam fazer a diferença. Ubisoft, como vocês sabem, prometeu um novo operador, mais um novo retrabalho. Sendo assim, em temporadas com um novo atacante, um novo defensor seria retrabalhado e vice-versa. O que daria aquele ânimo de novidade tanto no ataque, quanto na defesa, como costumava ser. Só que a questão que fica, guys, é a seguinte. Além de claramente não ter sido assim, né? Com algumas temporadas bem abaixo em termos de novidades e tudo mais. A questão é que a médio e longo prazo, eu tendo a acreditar que isso não se sustenta. E por que eu digo isso? Bem, é começar que a gente vai eventualmente chegar em um ponto onde todos os operadores problemáticos serão retrabalhados. E supondo que todos estejam, pô, show, todo mundo retrabalhado e tal, do jeito que a Ubisoft deseja. O que vem depois? É por isso também que eu acho que a Ubisoft começou a introduzir um operador por temporada. Porque, vamos falar a real, cada operador é uma ideia, sabe? Pelo estilo do game também, por ele de certa forma tentar manter um certo nível de pés no chão, a gente sabe que tem algumas viajadas aqui e lá, você tem um leque bem fechado a operadores que, por exemplo, em jogos como Apex e o Valorant, você teria frequentemente, entende? Não tem como simplesmente meter um cara que sai pulando por aí feito louco, ou que sai voando porque é Rainbow Six Siege e não Apex, sacou? Então eu acho que eles quiseram também diminuir o ritmo de dois operadores por temporada, porque eu tenho suspeitas de que, eventualmente, a gente ia bater no teto do game, sabe? Tipo, que mais operadores eles lançariam? Versões diferentes dos operadores já existentes? Claramente, essa matemática não bate, guys. Eventualmente, ia ficar difícil, né? E note que aqui não é uma defesa do modelo de quatro operadores por temporada não, tá bom? É apenas uma análise do que eu acredito ser verdade. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas... Pra eles, tá cada vez mais difícil de lançar novos operadores pra esse game. Principalmente operadores como a Zami, que é uma operadora única, entende? Assim, pra eles fica difícil, mas não pra gente, né? Eu já disse que eu vou lançar um vídeo só com ideias pra gadgets, tudo certinho. Podem esperar aí, valeu? Então, assim, desde o zero, a gente teve operadores que, sim, funcionavam e tinham ferramentas diferentes, mas que, de certa forma, eram variantes de alguns operadores já existentes. E até meio que mistura de outros operadores também. Por isso, eu tendo a crer que os caras estavam ficando meio apertados nessa ideia. Sacou, rapaziada? Então, como a gente sabe, né? Teve esse milkshake francês deles aí, a gente acabou ficando com o pior dos dois mundos em algumas temporadas. Infelizmente, não recebemos nenhum retrabalho em algumas seasons. Principalmente os retrabalhos mais desejados, como o Blackbeard, que... Puts, que operador tralha, né? Fora outros operadores também, que estavam no radar, que não são poucos, viu? Então, por mais que seja algo interessante, adicionar um operador e retrabalhar outro durante cada season, a tese de que manter o game com dois operadores a cada season, totalizando oito por ano, assim, ao meu ver, acaba fazendo muita falta, gente. Mas, beleza, o que eu tenho a dizer, rapaziada? Eu ando pensando que, talvez, seja interessante partir para uma abordagem mais ousada. Quem sabe, em um ano, ter uma ou outra temporada com dois operadores, e as restantes focar mais no desenvolvimento de operadores existentes, seja por retrabalho ou balanceamento. Isso adicionado a um novo operador, é claro. Nisso aqui, tu teria em média cinco a seis operadores por ano, o que, com certeza, manteria as temporadas bem mais ocupadas, até mesmo com as que trazem menos operadores. Você recebe mais retrabalhos, e eu acho que, a curto e médio prazo, isso pode dar muito certo, guys. O legal é que, por exemplo, supondo que eles queiram lançar dois operadores em uma única temporada, eles poderiam até fazer o seguinte, lançar um operador no começo da temporada, e o outro na metade dessa temporada. Isso eu deixo para debate aí, claro que tem seus pontos fortes e negativos, mas algo inegável é que, com certeza, aumentaria a retenção do game e da temporada como um todo. Sei que dois logo de cara é um boom muito forte, mas esse formato também pode ter as suas vantagens, mas vocês decidem em quais seria mais interessante. Fora que outro fator muito importante é, mais uma vez, sobre armamento novo. Eu já fui razoável antes, tá bom? Eu já falei que dois, ou no máximo três, por ano, sabe? Coisa do tipo, seria o interessante. Mas eu vou ser breve aqui. Do jeito que a carruagem tá andando, guys, eu acho melhor que todos os operadores tragam ao menos uma nova primária. E a Ubisoft que se vire na hora de inventar isso aí, mano. Eu não tenho nada a ver com isso. Sinceramente, eu mudei bastante de ideia recentemente. Eu acho que manter os loadouts com primárias e secundárias recicladas é ótimo, mas sempre trazer uma nova arma pro game, no momento, e no ânimo ato alto-seed, que é o mais importante, eu acho que deveria ser prioridade, sim. Eu sei que não devem pagar nenhuma marca ou coisa do tipo, mas tanto faz. Sendo armamento novo, já anima muito mais. Só não pode ter um recuo cagado como a POF 9, né? Faça o meu favor. Então, por mais que seja um assunto que divide muita gente, por mais que eu ainda queira 8 operadores por temporada, né? Eu acho que muita gente quer. Acho que esse modo híbrido com 5 a 6 por ano, e todos trazendo armamento novo, fora o foco pesado em retrabalhar alguns operadores, talvez esse seja o formato que mais me atrai no momento, se a gente for projetar possibilidades, né? Eu sei que muita gente também acredita que o jogo já deu de operadores novos e tudo mais, que eles só precisam focar em outras coisas. Assim, se você pensa isso também, meu irmão, fica à vontade, pode comentar aí, tá? Eu quero muito sobre a opinião de vocês, tá bom? Esse aqui é um vídeo especial pra gente poder debater. E sim, eu sei que é um debate bem complicado, mas sintam-se à vontade pra comentar, discordar, e tirar as suas dúvidas abaixo no campo dos comentários. Talvez esse vídeo tenha ficado meio storytelling, mas leve mais como um debate, tá bom? A minha forma de escrever roteiro é assim mesmo. Paciência, eu tento mudar, mas às vezes é difícil. Do mais, muito obrigado pela audiência dos senhores. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram da ideia que eu tô propondo, clica no botão do like pra esse vídeo atingir cada vez mais pessoas. Não deixe de comentar, compartilhar o vídeo também é muito importante pra gente tentar aumentar o alcance do canal. Vocês sabem, né, o alcance do canal caiu bastante. Não sei por que o YouTube deve estar com raiva de mim, não é possível. Mas dá essa força aí pra gente, eu agradeço muito de coração. Mas enfim, muito obrigado pela audiência de todos os senhores. E como sempre, rapaziada, eu desejo tudo de bom pra vocês. Quanto mais misto quente possível, adiós.